Eu gosto quando vem a caixa vermelhinha Na verdade estou vendendo as duas acima do preço Eu gosto quando vem a caixa vermelhinha 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 Amém. 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 Você viu os preços da memória RAM agora eu vou aqui. Não tem. Amém. Uma memória de 8GB tá a 500 conto cara. Isso é um absurdo. César, Fabiano e aí, mano Como eu, César Você vai ganhar moderador já, mano Onde é que é esse aqui? Já joguei com ele, velho Fica ruim pro certo, a minha live fica melhor que o outro E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, César. Vai ser moderador, mano. Pô, agora a tua voz tá abaixo. Tchau, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já aumenta. Pra mim também tá abaixo, César. Ele tem que aumentar lá também. Calma lá. Tchau, tchau. Tá vendo só um caindo aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. pulou o muro, pulou o muro vai na sua casa tá perto da tua casa tô vendo eles pulando aqui os dois estão aí ele tá aí dentro já? tem que ver o outro não meu irmão, presta atenção aí só um maca alô, alô, quem? tem que ver o outro não é? tem que ver o outro não é? tem que ver o outro não é? acho que é no teatro ali pra dentro não comeu? tem a culpa sem estar escutando direito não pra mim tá normal aqui na live não é? tem que ver o que é próximo Tô com o D.A.R. Sério? Por perto de você. N.W. Por perto de você. Por perto de você. Deixa eu entrar aqui dentro para não ser surpreendido. Tô vendo. Relax. Ele que caiu e desceu. Matou direto ou caiu? Tem outro aqui. Perto de você? Não. Nada. Sem capacete. Atira nele. Só urca o L. Aqui. Sem capacete. Cadê ele? Eu já vou aumentar o César, que eu não passei daqui agora para o Discord. Não para eu aumentar a live. Minha live não tá com atraso do som. Deixa eu passar. É. A gente não é. Um tava com a bunda M16, o outro tava com a M16, não tô entendendo mais nada. aqui. Você escutou bug vinho ou era Jeep? Ok. Aquele jeep lá tem inteiro? Só que parece que foi que alguém que deixou aí, né? Não, 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 não. 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 Tem que dar uma olhada naquelas casas lá em cima. Tem que dar uma olhada naquelas casas lá em cima. Não, 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 não. Tem que dar uma olhada naquelas casas lá em cima. Tem que dar uma olhada naquelas casas lá em cima. Tem que dar uma olhada naquelas casas lá em cima. Tem que dar uma olhada naquelas casas lá em cima. Tem que dar uma olhada naquelas casas lá em cima. Tem que dar uma olhada naquelas casas lá em cima. Tem que dar uma olhada naquelas casas lá em cima. Tem que dar uma olhada naquelas casas lá em cima. Tem que dar uma olhada naquelas casas lá em cima. Tem que dar uma olhada naquelas casas lá em cima. Contenta de lá em cima de cima de cima de cima de cima de lá em cima de cima. Ok. Tem que dar uma olhada naquelas casas níveis. Quer que tenha medo. Quero matar eles. O cara caia. Acabou a gasolina, não bota fé Ah, que bom, né? Basta aí, bate rápido Não é bom que é para a gasolina Não Não Vamos dar os carros Pega o carro lá, deixa o carro lá Esse cara aqui vai ter sniper para mim Não tem sniper, cara Vamos pegar a munição para isso aqui Quer com a X ou com a X? Com a X Fala a verdade Foi, fui eu para ganhar a morte Acho que você matou o outro, você ganhou uma, não foi? É, acho que foi Mas o pior é que eu meti com a muita massa, cara Tem que ver que eu estou enchendo o carro Ah, o gato, o gato estava longe É, mas isso é verdade Você já estava me culpando lá atrás? Pizarra a merda do escuridinho Ah, moto, moto, moto Tem moto para a esquerda Tem que ir de carro para a esquerda Para na praia Para na praia Praia? É Não, vai para a praia Não, vai para a praia Ai, meu deus do seu barbeiro Pega reto aí, ó Pega um pouco para a esquerda Bora ficar lá em cima ali, ó Tem uns covas ali em cima Tem uns covas ali em cima Ah, aqui somente nos 10 minutos mais Do seu barbeiro Eu chego, chego, chego Chego, chego Chego, chego Eu vou continuar, eu vou continuar Vou ficar lá em cima, viu? Vou ficar lá em cima, viu? Não, beleza Para bater bem O utilizador de sniper ainda Pode pegar o utilizador Que negativa fudida é o VAC Vem aqui Pode vir Olha que negativa fudida que tem aqui De lá de onde? Só dali, da esquerda Praia lá Só vai ficar lá Vai ficar aí Não, bora aí Não, bora aí Agora você não sobe aí Bora aqui Não, aqui não Mas que não, bora aí Pode pegar o ato Que negativa aí Não, bora 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 aí Tá bom aqui Saber, que beleza Na onde? Tô vendo Tô vendo, tô vendo Oi? Eu tô de AK e eu de X, cara Eu não acredito, ele chega na calchinha Não brinca Parou o jipe? Não Não Pior, né, cara Peguei um capacete de cíclico Peguei um capacete de cíclico Cáspia de ouro na cabeça Tá vendo? Tá dentro Do? Opa Para aí Tá em cima Boa Tiro sincronizado Não, 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 não Tem cara aí na frente Bora lá que eu tô de olho, então Aí tá no gás, tá não? Agora era pra mim S.K.S. Chegar lá, cara Qu Snyder A gente ganha Cão A gente ganha Tira Peguei A gente vai vazado aqui enquanto pode Bora Que é furada Não sei Vão ter que entrar dentro da fábrica Ou não Tem gente Vai pro lado de fora Vou entrar aqui na frente Vou entrar aqui na frente Eita, buguei Começar a atirar no você você deita É só deitar Vai ser da esquerda Não, dá tempo de se agachar Correr pra pegar um lugar Agora é melhor ficar pra fora Não sei não Pega aquele Pega esses Pega esses Acho que esse Esquipinha é a bosta A revaca Não, dá tempo de se agachar Entra aí Fecha aqui Tem gente que vem entrando aqui No meio do seu Pega esse 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 Não Aqui Não Aqui na frente Aqui só tem o gás Quer ver se vejo quem tava dando tiro aqui dentro Não, pra nós não tomar surpresa Pra nós não correr Eu tô mandando salve aí César, tá escutando não? Porra Se bosta Se bosta O gato O gato O gato Vamos ver Tira, tira na minha frente Eu não vi esses Cara, pô Se eu não tinha tirado antes Não, mas tem um aqui na minha frente Não, tem um pertinho de mim Não, não, ela tá fora Não, não, ela tá fora Não, tá não Olha ali Uma forma que ia estar bem feita Ah não, tô falando ali perto das árvores Sei que você tava falando da casa da frente Você tinha boost? Cara, não vale a pena Não tem um pertinho de mim É um energético Ai ai é comer da porra correndo é o que estava correndo vou até correr estou vendo eu não posso tirar estou bem aqui relax eu e a dupla não, eu e a dupla não, eu e a dupla é eu vi pelo menos um cara na esquerda é, um lá na árvore lá embaixo, um no skipinho sabe qual que é a pior parte? o skipinho está dentro o cara lá da frente vai me pegar se for arrastando cara esse trote do lado é o que a gente vai ficar com a cabeça não é para mentir desse mapa de qualquer maneira para nós não tem fumaça Não tem fumaça? Diogo Filha da puta! Não acredito! Caralho! Jogou muito! A primeira do dia já começa a falar! Não! Não tem vermelho, cara! Como que não tem camisa vermelha? 9 centavos! Mas eu não vou gastar dinheiro! Tem! 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 Essa aí? Agora deixa eu... Aumentar a voz Aumentar só a voz Aumentar só a voz Uma hora tem que jogar dor, né, César? Já tava desacreditado! Já tava desacreditado! Né? Hahahaha Obrigado! Bom banho, cara! Que isso, cara! Matou? Eu sabia que ia entrar junto! Cara, era bonito! Eu nem vi quanto é que deu lá dia a dia! Não era? Também não vi não! Me empolguei! Eu não vi! Eu só tô dormindo! Tem 10 horas! 10 horas é tarde! Em 10 horas eu tô dormindo! Eu tô dormindo! Eu tô dormindo! Também você é dormindo! Vamos lá. 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 Cadê o outro? Tem mais aqui Não tem mais aqui Não acredito Foi Agora está para o lobby Estou de carro junto Estou de carro 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 Estou pastor Estou de carro Estou de carro A gente está escondendo bem na hora que a gente atirou. Vou mandar eles. Estão lá. Deixa eu botar a música aqui. Vou mandar eles. Estou aqui. Estou aqui. O que foi, André? Vamos na prisão, porque está mais uma autenticidade, não tem todo o município, 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 não tem todo o município. Eles não têm todo o município, mas não tem todo o município. Não Vem comigo, tem que ir comigo aqui Ah velho, não buga! Olha isso! Se tu morrer aí, foi mal Põe o outro, põe o outro Deu bem um, vai vai Ah não! Ai! Foi mal, velho Reviva aí Ele saiu bem da frente Eu acho que eu fui acertar, ele escurtou você E metade Vem aqui, vem aqui Puta merda, cara! O cara tá em cima? Pra cá, pra cá Aí! Não, não, tá porra, fica aí embaixo Tá tirando os filmes que não tem Sabe como é que são as cascas? Deixar o kit A gente falou que tinha um prédio velho, tu já tá marcando de doze lá embaixo Aí, 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 cuidando de granada aí Perdeu a coragem de subir, cuzão? Tá foda aí Tá foda aí Tá foda aí Tá foda aí Não, eu só achei a cara Preciso só de uma moção de doze Ok, 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 ó, vou levar pra ti pra aí Ok, 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 ok Eu só falei que o fodainho Eu sou a pessoa cria Não, eu só Ciungen, os caras ali atrás Olha, vai cair no piloto Vem aqui Pera aí Pera aí Vai botando aí Já, já, loco que eu vi aí Pera ai, vai, 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 vai no tiro, vai no kit que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem aqui, na reta do Elito, olha o L Acho que vai no squad aqui, será que não? É, no squad, que vem, cara Tá na frente do Elito Tem que ver O purple? Não, não, no supte aqui, cara Em cima Não, matei todo mundo Matei 3 e vocês mataram 1 Não, 관련ou E aí E aí ם Cara, pôr com 3 kills E aí Não, eu dei um tiro, vocês não veem Não, veja que é uma brasa Não, o cara deu sorte Bem, a hora que o cara Saiu, eu gostei Ah, aqui, ó Toma aqui, você quer romper? Ah, eu vi Deixa eu pegar uma dosa Não, eu tô falando que era só esse squad Não, eu tô falando que era só esse squad Tem um macaque Tem um macaque Tem um macaque Tem um macaque Tem dois aqui, quem quiser No último galpão da direita É, o de 12 que derrubou o 6, eu acho Tem um macaque Tem, não Tem um macaque Capacito 2 aqui Você tá todo mundo de capa 2 Caça a mira que eu preciso de mira Tem uma 3x Dessa agora eu não quero Acho que o mansão caiu direto É, que é o carro mais seguro Deixa eu levar ele É, que é o carro mais seguro Tem um macaque Tem um macaque Vai com essa estrela Ok Vai entregar o brinco Vou marcar a onda É, que tem a linha que monta na loja A gente tá no via Cara, no domo de técnico A gente tá no círculo . Ele parou para lutear. Não, eu fui olhar para ele estar luteando. Liga-me que agora aí tu vai no tubo Não, bateu no que? Bateu no que? Bateu no que? Oi? O que fazia isso era usar esse carro e ocorra lá no porto? Socorro! Socorro! Vem pro pai então, que aqui tá fechado Tá tudo aberto aí, Alvaro? Tá lá tá Opa 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 Tô me passando Vem pra cá então Errou Vem pra cá, moço Vamos ali, vamos buscar aí Vamos ali, a última dos caras tá indo Agora eles estão sentindo, dois cinco, cinco, passando na queda Ah, beleza, dois cinco, dois cinco Nossa, mais carro Estão segura, deixa eles ficar pra nós Fechando tudo aí, velho Tá em cima, pô Fechando os pontos, deixa os caras aí, vai Olha o carro ali Olha o carro ali Tá Tá Acabando o teatro De posta Olha o carro ali Tá Tá Beleza Beleza Não parou Descer, não, descer não Passar o reto Aperto É Aperto 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 Vai ir pra ir Olha isso, a moto É Ok Aperto É Aperto Acha um carro melhor aí, o da moto? Que moto? Pega o nosso computador Aí eu já lutei, pensa nisso é a primeira cara dos dois Só que eles vão mais pra lá pra frente Se tiver já... Tá um motor foda, né? Só botou um menino Vamos pra cá, o que vocês acham? Vai ter gente Bora Deixa o carro aí... Ai caraca, tava ali ó... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vamos lá... Vamos lá... Oh! Deixa eu ver... Vamos lá... É... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Eu acho que havia uma pedra aqui dentro do meu estúdio Tu viu eles? O botinho está tudo fechado, tem que chegar lá, exato É, o cabelo da vela Se não tiver ninguém aqui, cara, o lugar bom é pra ver essas casas Tem um drop lá na frente Largar tudo fechado Largar tudo fechado é melhor É, mas a gente vai fechando Cara, parece que tem um drop Que eu não sei É o que eu falei Ah, mas o que foi que eu falei É o que eu falei Não sei se não presta atenção não O que eu falo É bem diferente Oi, eu não acho que ele não tem live Mas na minha live não está problema nenhum Reserente É isso aí, César, concorde Concorda, né, César Não sei se tu sabe, que é melhor que a gente vai Nossa, essa aqui a gente não pegou ninguém ainda, tem 3 minutos Pegamos todos os tragos Então vamos lá, ué, pegar aquele nó É, 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 é Nossa Nossa, que feira Ah, nao, 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 nao Depois eu não sei, 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 depois eu não Vou parar? Ok, peguei Ok, peguei Ok, peguei Ok, peguei Ok, peguei Ok 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 A voz do raio está estranha A voz do raio está boa A voz do raio está boa Não, na verdade eu amentei O seu está quase 100% Aqui Opa E não tirei Não, eu tirei na panela Deixa eu dar aqui no tabulo então Não, não, não Deixa eu testar esse canhão no seu traseiro também Não 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 O eu tenho aqui Fiquei sabendo que o K3 está segurando tiro de AWM, cara O K3? O K3? O K3? Na verdade quem tá com a cara aí? É o municor Tá aí munição Não, munição aí no chão Aqui eu não uso Eu não vou usar Você tá de aca ou Raul? Aqui eu não vou usar Direita né Claro que eu queria A esquerda Parece que é a esquerda É, eu coloco pra você Tô vendo um cara na puta que pariu 150 Não, mas tá longe pra porra Tem que saber não que eu vou compensar pra acertar esse tiro aqui Não tá lá no carro lá E 150 tá pra direita Pouquinho pra direita No meio das duas árvores Ele chegou ali, ele deitou ali Tava dando tiro ali lá Vamos por lá, vamos por lá A gente tem que passar por lá Vamos por lá A gente pega essas casas e não se é de boa Ou a gente fica dando uma ordem né Aqui tem uma espécie de boa Nossa, eu deixo o carro Raul Vaca Tá escondido aqui Tavaando o carro A gente tem que passar lá Tavaando o carro Tavaando o carro As frais Tavaando o carro Tavaando o carro Tavaando o carro Pega reto e pega floresta Mata bom Fica samba não É um descido É um descido Opa Mota Caralho, o cara segura um tiro de AWN É um negócio que se eu ficasse para trás eu ia tomar da casa É, pode ter que pegar uma moto aí, vai com o diante Deita aí, adeus Eu vou tirar um cara só na infravermelha É, porque eu sei o cara que foi que a gente ficou lá Eu Não, foi nele que eu tirei Tem gente pra cá Tem gente pra cá, aqui na frente, olha lá E 185 Não, não, nossa frente aqui Pega, ah, beleza Tá bom Qual é você de lá, Rovac? Eu tô o tiro dele Sai aí, cara, eu tô meu tiro do outro carro Não, eu tô o tiro dele, pô Aí tá aqui embaixo, tá na árvore ali Cara, eu deixei esse cara morto Você matei ele? Matou os dois já Tem uma holográfica, o que é Robaco? Não, tem uma 4x Robaco Toma o 4x aqui Para as casas não, para as pedras de baixo, aqui não vai fechar na casa Calma Robaco, na onde? Opa, tem uma direita É o raio Não, está aqui na minha frente 75, lá perto da dentro O arco O arco O arco Esse cara está no lugar Eu acertei um mandano Eu já matei, ué Só que está fora Não, 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 não Está vendo Vai para a pedra, Robaco Não, vem para a pedra aqui, Mendes Mendes, vem para a pedra, Mendes Eles estão na esquerda, D2 Não, estou Não, estou na pedra, estou na pedra Não, fica aqui, não fica aqui É isso que eu falei para você Não, fica aí não, Mendes Dá para ver que estou com o curuca Sinto a pé Oh Onde está lá na esquerda, cara Olha O que é umho no Esquipinho? A gente constrói um barbadas, no carro tem isso, né? Que é um então cálculo de casa, a gente tem uma brava O que é um carro que está vendo? Tem um no Esquipinho, nosso carro tem um carro E o carro tem um carro, e o carro tem que ser cumprindo Eu estou tentando com os cavidades, vem É, ovo vai de boa Seis caras de nove Fica com a sexta Nossa, o primeiro é todo um post Nós mais três Pega aqui, primo A gente não vai precisar com onde A gente tá dentro? É, nós mais três Peraí Cuidado aí, o Mendes Deixa eles ruxar agora Eles vão ter que ruxar igual trouxa Calma aí Calma aí Calma 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 Olha, parece que vem na esquerda Por favor Morreram pelo gás Desculpa, a gente tá muito chato aí, galera Tá concentrado aqui Cara, duas de tal não pode ser, não, hein, cara Tá estranho isso aí Cai, eu tenho que jogar pro Roma, cara Tem que se enfrentar, hein Com um squad aí, com um squad na mole Com mais um, com mais um Ah, duas, hein É meio a estrela anterior Ah, mas a vermelha é a vermelha Eu acho que a vermelha é a vermelha Oh, mas eu tô achando isso Tem muita gente que faz a vermelha Será que é o escuro de pai Tá vendo aqui, pai Vocês estão me preocupados Filtrado aqui Tchai, 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 tchai E aí É... Aí eu aqui ó Não tenho escutado nada agora Não tem problema É... 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 Tem gente que nem? Já caiu? Cara, caiu ninguém aqui véi É... 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 Então? É... 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 Me gusta Ê... É... Bugue, bugue... Relax... Tá... É... Ii E Eu achei só o M16 aqui, cara Onde está o menos? Não brinca, cara A gente tem que ir para lá, né? Parece um amigo meu que caiu lá Onde? Caraca, o Magno viu? Ele caiu lá e... Puxa Normalmente... Ela precisa fazer todos esses tempos Ah, boa O show vai fazer, ué Tem que mudar Tem que mudar E aí, José, beleza ou não? Boa! Calma, calma Tem um Discord aí, cara Olha o comando aí, é Informação Discord Fazer as leias, hein Tá levantando Quem? Tá levantando? Ah Vamos lá Tira Tira aqui para o próximo . 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 Vai pegando aí, pô Então ir pra lá, raio 416 ou M16? 416 Opa, que adivinem Eu vou te dar um moderador só no local inicial Não sei se foi o nome dele Manda teu CPF aí pra mim, pra mim saber se foi o nome Sabe o que você é com você, é uma vitória por mês ou é o VAC? Eu acho que nem tinha um mês que não ganhava mesmo Deita, relaxa Nossa, como que o cara me viu véi? Eu nem apareci, eu tô morto Não, esse cara é suspeito, mano A M16 deu um tiro Ele tá de A1, cara Vem aqui, Mendes, vem em mim, Mendes Tem negativo aqui É hacker, cara É hacker Não, vou denunciar Não, vou denunciar, cara EUA QA É hacker Não, vai dar uma� A B1, cara Mas cara, que é batota, mano? Eu nem sei, mas esse cara aí tava fazendo o que eu não sei o que é Falou, falou Cara Revax, você não sabe o que é que você não aparecer E se ele tá caído Não, cara Deixa eu dar uma bagada Gostou de tirar a camiseta amarela Tem gente que postura aí A gente pegou um pouco A camisa amarradela Eu vou tirar as camisas vermelhas Deu meu livro, eu gosto da torna Ele tava cuidando do chat Nem pro play faz o que o cara fez, mano Não, não, cara Eu vou tirar o meu E eu ainda pra matar ele Não, eu vou deixar em boa na cara Não é boa, é resistência Eu vou tirar o meu barato 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 Esse é meu Felipe Boate Tomei até a brackets Mas aqui também, ali é um lugar com estrelas do militar e coragem Cara, a paixada militar e coragem, eles estão mesmo lá, que eles estão Esse lugar é um lugar com estrelas, para dar as minhas drogas A gente tem muita estratégia com o Caio O Maracanã tem que compreir A gente tem que fazer isso E a gente tem que fazer isso Todos os cantos dava uma bomba aí E a gente precisou falar uma pessoa pra mandar a casa lá Fácil Caio no seu live é agora Eles não aprenderam a galera com fiscalização Porque os caras que buscaram Como corredor do gás Não tem mais que fazer isso Mas agora no final é a equilíbrio A gente está lá no... A gente não conhecia ele A gente não conhecia A gente não conhecia A gente não conhecia A gente está lá no meu querido Você está lá no meu querido E é que ele está lá Quando do meu guia ainda está lá no meu querido A gente não conhecia ele Porque a gente não conhecia mais com as amigas E aí eu ativo Eu ativo Eu estou no meu hugo Por isso que ele está falando que ele está bugado Não está bugado ainda não não Pra me esculpar aqui, cara Tá meio falhado 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 Tem uma força aqui se quiser também Tá meio falhado 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 Que carro? Não, mas tem um carro aqui Não, você falou Jeep Tá meio falhado Tipo É Tá meio falhado Tipo 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 Obrigado. Agora, ladrão, sou mais rápido que você. Agora que pego. Vamos lá. Vamos lá. oi Então, a gente pegaria uma... What the fuck? Oi? Oh, que carrinho vai ver o poder aí cara, viu? Eu não estou fazendo nada, não estou fazendo nada, cara Eu não estou fazendo nada, cara, eu não sei quem saiu Aqui, cheio de partida Você que sabe É a vermelha do que a pessoa sabe Vermelha é melhor Está aberta Está abastando aqui Nossa, aqui vem de frente Está abastando aqui 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 Não Está abastando aqui Está abastando aqui Nada Está abastando aqui Está abastando aqui Está abastando aqui O que é isso? O que é isso? A gente já experimentou limpar o óculos? Não, não, não Cara, pau no cu, né? Não, não, não Não, não, não 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 Opa É Por aí mesmo O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver a faixa O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 195 Não, daqui não dá para ver Está na pedra? Lá, daqui não dá para ver Rápido, você quer vir aí? Vamos lá. Eu pensei que estava falando comigo, ia te xingar, na moral Vou roubar Posso xingar e arrosar, galera? Pô, sério, sério, dação ativa Tem uma no corpo aqui, eu pego aqui Você deixou seu 4x fora? Não, não, não... Vamos ver... Claro que você está em frente Você está em frente Não tem uma hora, eu vou descer Você está em frente 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 A gente fechou a corrente e a corrente ali Bora Ih, tem um carqueiro do lado do lado da rua Tô vendo Não sei da hora que atirou, nem me atirou Tô de cima Os caras estão correndo lá de cima, não é? Não Não, não Cadê a moto? Eu vou morrer com o pé Ai 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 Mais um tiro e babau eu Vou Roubei só a pedra viu Vamos fazer um carinha aqui Não se esqueça Tem um galpão até da gente Tá suspeito pra caralho Só tem uma bandagem Só tem bandagem Só tem bandagem Mais três que a gente compara Tem que recuperar Toma isso aí Não 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 Dá pra ele correr né Tem que correr Ai cara Dá tempo curar? Dá Não 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 Eiii Agora é ela É Tá sentindo direito Tem cara no skipinho Tem cara na direita no gás E tem cara na esquerda no gás E não sai do gás, cara Continua correndo A direita tá na onde? Era só um? Só um caralho Vai morrer com gás Morreu pro gás? Sei lá Morreu não, que fechou e ele tá dentro Não é possível esse cara Deira pro outro lado Ah é a vaque Eita, me dá onde? 60? Não, não Tá atrás de mim aqui Opa, aqui de cima, cara Eu não sei Eu acho que sim, mas não sei onde tá o cara Nossa Não senta o cara, velho Eu nem tento movimentar Vai tá bom, né, cara? Que Deus, a gente vai ter esse aqui Não tem culpa, cara No final ele não precisa de gente Foda pra caralho Eita, não calma Cara, o cara tá roubando a gente Gente, eu vou falar É, eu também O cabaí E o Jeremias Chegou a tarde, Jeremias Que isso? Falou, galera Sai aqui também Falou